TV Câmara Campinas Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho Onde está programado pra acontecer nesta manhã duas reuniões extraordinárias Aqui com os vereadores Essas duas reuniões vão discutir e analisar o projeto número 320 de 2019 Que significa o programa Creche para Todos Um projeto do Poder Executivo Que promete diminuir o déficit de vagas para as creches públicas de Campinas São aproximadamente 6.500 vagas na educação infantil que este projeto contempla E nós vamos acompanhar aqui então essas duas reuniões extraordinárias Ontem já tivemos uma audiência pública sobre esse projeto Aqui mesmo no plenário a Comissão de Constituição e Legalidade Deu parecer favorável a esse projeto Então nessas duas reuniões extraordinárias de agora Nós teremos primeiro a votação da legalidade E se aprovado na sequência a votação do mérito Por isso os vereadores já estão chegando aqui ao plenário Então nós vamos acompanhar a partir de agora Procuradoria, desculpa, estou pegando coisas de vocês Obrigado 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 Bom dia a todos Solicito aos senhores vereadores que façam registrar Vossas presenças no painel eletrônico Não, 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 não senta não Vou registrar Aqui registra? Bom dia, senhor presidente Vem cá, vem cá Muito bom Obrigado Vereador Ayrton da Farmácia Vereador Aurélio Cláudio Vereador Campos Filho Vereador Carlão do PT Vereador Fernando Mendes Vereador Gilberto Vermelho Vereador Gustavo Peta Vereador Luiz Henrique Cirilo Vereador Luiz Rocine Vereadora Mariana Conte Vereador Nelson Horsley Vereador Paulo Galtério Vereador Pedro Torinho Vereador Permínio Monteiro Vereador Pastor Elias Vereador Rubens Gás Vereador Tenente Santini Vereador Vinícius Gratti Vereador wings Vereador 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 Vou trabalhar dois minutos só Escreve lá Obrigado. Entrega. Vem cá. Solicito do vereador, primeiro secretário, Rodrigo da Farmática, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, Marcos Bernardelli, nós temos 18 vereadores presentes em plenário. Com 18 vereadores presentes, a número regimental declara aberta a presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Item 1. Primeira discussão e votação. É a quinta reunião extraordinária da Câmara Municipal de Campinas. Item 1. Primeira discussão e votação do projeto de lei 32019, processo 23162O, sou de autoria do seu prefeito municipal, que institui o programa Cresce para Todos na educação infantil no município de Campinas e dispõe sobre a contratação de instituições privadas de educação infantil na forma que indica. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para zerar o parecer. Por favor, Zé Carlos, ao projeto e à emenda. Se a comissão já se reuniu, vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu solicito até 10 minutos. Definido. Marcelo. Obrigado. 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 Eu estou fazendo essa parte. Obrigado. 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 Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador Zé Carlos. A comissão abre mão do restante do tempo e indica o nobre vereador Jorge da Farmácia para exarar o parecer do projeto e da emenda. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Vossa excelência da tribuna, para exarar o parecer ao projeto e à emenda. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, bom dia a todos. Todos analisando aqui na comissão, esse tempo aqui que nós estamos aqui junto, o processo 231-628 e PLO 320-209, que é do prefeito municipal de Campinas, que institui o programa Cresce para Todos na Educação Infantil no município de Campinas e dispõe sobre a contratação de instituições privadas de educação infantil, na forma que indica. E todos os pareceres ali, senhor presidente, são favoráveis, tanto na emenda quanto no projeto. Na emenda e no projeto. Com o parecer favorável ao projeto e à emenda, a matéria vai à discussão. Indágua do vereador, professor Alberto. Se há vereadores inscritos, há discutidos. Senhor presidente, o primeiro vereador inscrito é o nobre vereador Rossini. Vereador Luiz Carlos Rossini, vossa excelência, tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas, o direito da criança de 0 a 5 anos ter acesso à educação infantil é um grande desafio colocado para todos os gestores públicos municipais e uma obrigação, na verdade, das prefeituras. O governo de Campinas vem tendo um esforço incrível, hercúleo até, para tentar atender a todas essas crianças. Desde o início do governo Jonas, foram criadas 8.500 novas vagas de educação infantil, com as mais de 13 unidades bem-querer que foram construídas e a ampliação da rede de entidades parceiras. Mas, apesar disso, ainda há cerca de 6 mil crianças em filha de espera aguardando ter esse direito garantido. Obviamente, as mães dessas crianças, elas estão aflitas, ansiosas para colocar os seus filhos na rede de educação infantil e poder trabalhar com tranquilidade de que seus filhos estão seguros e tendo um desenvolvimento adequado nesses ambientes. A rede pública tem sido ampliada na medida das restrições impostas, inclusive pela lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, que é importante, por um lado, por outro lado, dificulta a ampliação do atendimento de diversos serviços públicos, que obriga a prefeitura a buscar, muitas vezes, as parcerias. Esse projeto que está sendo votado hoje, que propõe a criação, a parceria com entidades privadas, escolas de educação infantil da rede particular, ele vem sendo gestado, discutido, debatido há anos na rede, junto com os técnicos, e esse projeto chega num formato que permitiu superar algumas questões de ordem técnica e legais. para poder contemplar e ampliar o atendimento dessas crianças. Pela lei, pelo projeto de lei, as escolas deverão, obviamente, estar legalizadas, ter alvará de funcionamento, ter um plano, um programa pedagógico aprovado pelo Sistema Municipal de Educação. Então, elas terão que mostrar capacidade e competência de garantir o ensino de qualidade sem discriminação. Os valores levantados e estudados que vão ser pagos para as vagas, porque a prefeitura vai pagar a escola e vai comprar uma vaga disponível. Eles foram calculados para garantir não só a remuneração do processo de educação, mas também a merenda, o uniforme, que é a responsabilidade da escola garantir a esses alunos. Nós entendemos que, dessa maneira, a expectativa é, se não zerar, pelo menos, atender o maior número de crianças na educação infantil. Lembrando que será feito um edital de chamamento. As escolas que se interessarem deverão se habilitar e atender a todos esses critérios. Então, eu peço aqui o apoio a todos os vereadores, porque esse projeto vai ao encontro de uma antiga reivindicação das mães trabalhadoras e pretende atender o maior número de crianças que têm na educação infantil um momento fundamental, auxiliar, de potencializar o seu processo de desenvolvimento cognitivo. Pais também, né? Mães e pais trabalhadoras. Lembra aqui o presidente Marcos Bernardelli. Quer dizer, as famílias precisam de deixar os seus filhos em ambientes protegidos, pedagogicamente estruturados, para que a sua criança possa, nessa fase importante da infância, ser preparada depois para o seu percurso na educação fundamental, que vai garantir o seu projeto de vida. Então, essas eram as informações que eu gostaria de prestar a respeito desse projeto nesse momento. Presidente. Obrigado, vereador Luiz Carlos Rossini. O vereador professor Alberto, Vossa Excelência, é o próximo vereador inscrito, portanto, tem a tribuna por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou, obviamente, na perspectiva que iremos discutir no segundo momento, que é mérito. Eu sou favorável, como professor, sou favorável, obviamente. Já assisti várias tentativas para solucionar esse problema, desde o meu primeiro mandato, ou seja, desde 2009, eu tenho observado a luta, e aqui eu quero também mencionar o nobre vereador Flores, que sempre foi presidente da Comissão de Educação e Cultura, e muitas vezes eu participei. Quantos debates tivemos aqui, nobre vereador Flores, para buscar caminhos, para tentar resolver essa demanda, que é uma demanda sempre crescente, e não há condições nem estruturas físicas para absorção dessas massas de crianças que têm direitos constitucionais. Então, como o projeto, nessa primeira discussão, se trata se é legal e constitucional, e é, nós temos aqui o parecer, o estudo jurídico dessa casa, e, então, em termos de constitucionalidade e legalidade, o projeto é, não tem nenhum ópice contrário. E eu vou reservar o momento mais apropriado, que é a segunda discussão, para falar sobre mérito, já que essa primeira perspectiva é uma questão, então, de legalidade e constitucionalidade. Repito, o projeto é autorizativo, e projeto autorizativo tem que passar pela casa, a casa tem que autorizar. Então, nesse primeiro momento, a discussão é essa. É legal? É constitucional? É, é legal e é constitucional, porque esse é o rito. Para que o prefeito possa fazer essa contratação, ele precisa de autorização dessa casa. Então, hoje, nós só, nesse primeiro momento, vamos fazer só essa reflexão. O projeto é legal? É constitucional? E nós vamos, então, fazer essa votação, no primeiro momento, autorizando o chefe do Executivo, a, não havendo vaga suficientemente, que não há, esse já é o caso, poder, então, fazer essa contratação. Mas, na perspectiva de constitucionalidade e legalidade, o projeto é legal e constitucional, e não só eu, mas como os demais vereadores, certamente poderão votar pelo acolhimento do projeto, sem nenhum tipo de problema, na perspectiva constitucional e legal, que é a perspectiva que nós vamos discutir nesse primeiro momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador professor Alberto. Indago de vossa excelência, qual é o próximo vereador inscrito à discussão? Senhor presidente, o próximo vereador inscrito é o nome do vereador Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro, Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos. Quero aqui cumprimentar o presidente Marcos Bernadette, toda a mesa, vereadores, vereadora, público presente, telespectador da TV Câmara, o meu bom dia. No governo Jonas, conforme o líder de governo disse aqui, o vereador Rossini, foi contemplada aí 8.500 vagas. Ainda tem 6.000 fora. Eu, como moro no bairro da periferia de Campinas, e a gente vê as dificuldades que têm as mães. Inclusive, olha para vocês verem, eu tenho uma funcionária que pediu a conta porque não conseguiu creche para a filha dela. Ela pediu a conta. Funcionária minha. Então, vocês veem o quanto com essas mães vai ficar feliz, vai ficar contente. Inclusive, eu, eu até admiro muitas mães, as que trabalham, as que não trabalham. Mas, aquelas que não trabalham, estão usando a creche, vai lá, coloca a criança e volta para casa. Eu acho meio complicado. Mas, como a creche é um direito da criança, o que nós temos que fazer? É um direito da criança. Mas, às vezes, tem muitas mães que vai lá, leva, volta para casa, está tomando a vaga de uma que trabalha, que estão pedindo a conta no emprego porque não tem lugar para largar seus filhos. Então, esse projeto aí é um projeto muito bom, é sem sombra de dúvida alguma e, com toda certeza, não vai dar certo. Já deu certo. Porque muitas mães estão esperando por esse momento. Porque só quem tem filho pequeno e precisa trabalhar que sabe a necessidade de ter uma creche para colocar esta criança. Agora, uma coisa também, eu queria saber. E as crianças que estão na fila de espera? Porque tem criança aí que está um ano. Eu conheço uma senhora, que ela veio reclamar para mim, que é a fila dela, já tem quatro anos e não conseguiu a creche até agora. Então, a preferência são para essas pessoas. eu até, não sei mais, procurasse aquelas que estão na fila de espera para ser matriculada. Porque, às vezes, tem muitas aí que falam a prefeitura vai pagar, eu vou colocar meu filho lá. Não. Na minha opinião, a minha simples opinião, que coloca aquelas crianças que estão na fila de espera há muitos meses, anos. Então, para isso, esse vereador favorava esse projeto. Sr. Presidente, sim, são minhas palavras. Que Deus abençoe a todos. E com certeza... Uma parte. Pois não, o senhor tem a parte? Só para reforçar a sua fala, parabenizá-lo primeiro, mas as crianças que têm prioridade são as que estão inscritas nessa fila, dessa demanda irreprimida. Está bom? O senhor não pode estar com muito tempo na fila, com mais de três, porque aí já passou. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Eu que agradeço, porque, Paulo, é o seguinte, essa fila, ela tem que ser respeitada. Para quê? Para que a pessoa nunca matriculou a criança na creche, chega amanhã lá e já vai matricular e beleza. Não, eu acho que tem que ser, conforme a vossa excelência está falando, tem que seguir aquela fila de espera. Sr. Presidente, sejam minhas palavras, que Deus abençoe a todos nós e as mães da cidade de Campinas com certeza estão felizes com esse projeto do prefeito municipal. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson Ribeiro. Vereador professor Alberto, próximo vereador escrito, a discussão. Sr. Presidente, ao nobre vereador Sidão Santos. Vereador Sidão Santos, vossa excelência, tem a tribuna por até 10 minutos. Muito bom dia, Sr. Presidente, membros da mesa, senhores vereadores, telespectadores da TV Câmara, público presente. É um projeto importante que estamos discutindo, nesta manhã, nessa sessão extraordinária dessa Casa Legislativa. Esse projeto, um projeto, hoje estamos discutindo a legalidade desse projeto. Esse projeto, ao meu ver, ele não padece de nenhum vício. É um projeto que tem total legalidade, é revestido de legalidade. um projeto importante que foi debatido pela comissão de legalidade dessa Casa, e eu, como vereador dessa Casa, vou votar favorável a esse projeto importante para a nossa cidade. No artigo 205 da Constituição Federal, a educação é direito de todos, dever do Estado e dever também da família. Mas eu vou deixar para debater o mérito desse projeto para a segunda votação, que é onde é o palco ideal para nós debatermos a necessidade desse projeto para a nossa cidade. Está ok? e o meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidão Santos. Vereador professor Alberto, próximo vereador inscrito à discussão. Senhor presidente, é o nobre vereador Rodrigo da Farmatiki. Vereador Rodrigo da Farmatiki, vocês têm a tribuna por até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, caros colegas aqui presentes, público presente, bom dia a todos. Senhores, esse é um projeto de extrema importância para a cidade de Campinas, é um projeto que tem aprovado em diversas outras cidades do nosso país, é importante, eu acho que Campinas não poderia ficar atrás das demais cidades, sendo que nós estamos na vanguarda em diversos outros assuntos e na educação nós também devemos avançar. É uma demanda reprimida, o déficit de vagas na educação infantil, isso é antigo e sabido por todos os vereadores e por todos que acompanham a educação na cidade de Campinas, e também um trabalho recorrente dos vereadores aqui em cobrar o executivo. vereador Antônio Flores como presidente da Comissão de Educação no bienio anterior, trabalhou muito com isso, também eu trabalhei junto com o vereador Antônio Flores, demais vereadores, vereador Permínio também, vereador Jorge da Farmácia, que era membro da Comissão de Educação, nós tivemos várias reuniões com a Secretaria de Educação, também com o Conselho de Educação, nós fomos até a Secretaria trabalhando para discutir e tentar achar uma solução para esse problema do déficit de vagas. E esse projeto vem num momento oportuno, no qual nós, vereadores, somos muitos cobrados. Muitas vezes, chega até nós, a população, cobrando que não conseguiu uma vaga, nós temos que encaminhar essa família até o Conselho Tutelar para ver se consegue, de alguma forma, garantir o direito à educação infantil para aquela família, só que o déficit de vagas impede que coloque mais alunos dentro daquelas unidades que, às vezes, já estão superlotadas. Concede uma parte, nobre vereador Rodrigo da Farmácia. Pois não, vereador. Realmente, de fato, ouvindo a fala do senhor, sem dúvida alguma, eu acho que um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo junto com a presidente da nossa comissão, o vereador Antônio Flores, e, de fato, realmente foi isso, foi trabalho, insistência constantemente, e eu também vivo numa região que uma das reivindicações que as pessoas sempre perguntam, sempre questionam, é justamente vaga em creche, que, às vezes, infelizmente, como foi dito aí nessa tribuna, várias mães não conseguem, às vezes, o próprio trabalho porque não tem onde deixar o seu filho. Então, sem sombra de dúvida alguma, acho que é um projeto que vai ajudar muitas famílias que estão aí realmente precisando, e nós, aqui da bancada do PSDB, sem sombra de dúvida alguma, a gente é favorável a esse projeto. Muito obrigado pela parte que nós continuamos nessa empreitada, que cada vez mais é de ajudar essa população que tanto precisa na nossa cidade de Campinas. Tem, Jorge, é de fato a verdade, nós debatemos muito na comissão de educação esse déficit de vagas. Qual a parte, vereador? Pois não, vereador. Vereador, sem dúvida, não tem dúvida que esse projeto é um projeto magnífico, mesmo porque eu acho que todos os vereadores aqui enfrentamos uma das primeiras coisas que as pessoas mais pedem para a gente é para conseguir uma vaga para o filho dele na creche. Então, isso vem de encontro, resolveu um problema crônico que nós temos em Campinas, mas eu gostaria que se fosse possível colocar no projeto que os alunos, aproveitada a inocência das crianças, que os alunos, aqueles crianças que não, que estão pela prefeitura, não tivessem, tivessem assim como eles não saberem, as crianças não saberem qual que era o particular e qual que era para não criar descriminalização. Porque a criança é muito inocente, mas às vezes as pessoas colocam isso. Então, se tivesse como uma fórmula das crianças não serem separadas, as crianças não saberem qual é a prefeitura e qual é a particular, porque eu acho que isso aí vinha de encontro para se criar, diminuir a desigualdade e ser todos iguais. Aproveitar, primeiro, quando são crianças, porque depois de adultos é difícil sermos iguais. Então, vamos aproveitar isso aí e ver se a gente consegue pôr uma cláusula nesse projeto para isso. Perfeito. Obrigado, vereador. Eu, de fato, tinha até uma emenda preparada, mas já em conversa, o projeto já contempla na emenda, ela diz que o artigo 10º o aluno da rede público municipal beneficiário do programa instituído por essa lei terá direito a receber uniformes de alimentação escolar. No parágrafo primeiro, os uniformes deverão ser fornecidos em quantidade e qualidade idênticas ao utilizado pelos alunos da instituição privada conveniada. No parágrafo segundo, alimentação escolar oferecida pela instituição de ensino conveniada, ela deverá obedecer as diretrizes da resolução 26, 17 de junho de 2013, do Ministério da Educação, mas ela não será necessária em conversa com o vereador Luiz Rossini, nós entendemos que o projeto já contempla essas crianças, elas não serão discriminadas de forma alguma, pelo contrário, e no mérito, nós vamos fazer uma nova discussão. Gostaria só, às vezes, de lembrar também o trabalho que eu também fui aluno da escola infantil, eu, o meu irmão, nós fomos também beneficiados quando criança e isso fez parte da formação da minha família. Eu também, foi, esse projeto, vem bem no momento em que eu havia enviado dois requerimentos para a Secretaria de Educação, requerendo informações sobre o requerimento número 231451, que requer informações sobre o déficit de vagas na unidade de educação infantil, e veio a resposta discriminando aqui os grupos, as crianças, o grupo 1, que é de um ano a sete meses de idade, crianças de um ano a oito meses e até três, três anos e três meses de idade completo até o mês de fevereiro do ano corrente, e crianças de três anos e quatro meses completos até o mês de fevereiro do ano corrente, cinco anos e onze meses de idade, e também um outro requerimento, o 231449, requerendo informações sobre áreas destinadas à construção de unidades futuras de educação. Nós temos aqui, na resposta, tem sete áreas destinadas, já com projetos em andamento, então a Prefeitura, ela traz no momento oportuno esse projeto para resolver o déficit de vagas de forma imediata, já para o próximo ano, mas também tem trabalhado para a construção de unidades próprias, então nós vamos resolver no momento, agora, emergencial, mas também será construído novas unidades para que se resolva de uma forma que nós temos unidades municipais. Pois não, vereador Edson Ribeiro? Nós só queria saber, a oposição não está aqui, eu queria ver quem que ia votar contra um projeto tão maravilhoso desse. Muito obrigado. Pois não, eu também, eu ia lembrar que o vereador Marcelo Silva era membro da Comissão de Educação, eu acho que ainda é, o bienio passado, era membro, também trabalhou junto com a comissão, o projeto que ele tinha apresentado, projeto maravilhoso, muito bom para a cidade, também preocupado com o déficit de vagas na cidade de Campinas, então, parabenizar o vereador Marcelo Silva pelo trabalho como vereador. Senhor presidente, são essas minhas falas, e deixar aqui, lógico, meus parabéns ao prefeito pela iniciativa de trazer esse projeto para a gente possa votar agora em regime de urgência para que o próximo ano já seja contemplada essas vagas. Senhor presidente, obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereador Rodrigo da Farmatic, vereador professor Alberto, próximo vereador inscrito à discussão. Senhor presidente, o nobre vereador Marcelo Silva. Vereador Marcelo Silva, e vossa excelência até a tribuna por até 10 minutos. Antes, porém, eu quero mais uma vez agradecer a postura de vossa excelência, que fazia tramitar também da sua lava um projeto similar, idêntico ao hoje aqui votado, mas, como eu já disse na sessão de segunda-feira, nós tínhamos algumas travas com relação à autoria do projeto, e vossa excelência ouve por bem e pela magnitude, pediu o arquivamento e, com esse arquivamento, hoje nós estamos podendo realizar essas duas sessões extraordinárias. Então, fica o cumprimento aqui e a compreensão de vossa excelência, fica o cumprimento aqui da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Público presente, bom dia a todos. Primeiro, respondendo ao questionamento do nove vereador Edson Ribeiro, eu não faço oposição simplesmente por oposição. Eu faço oposição a um sistema de governo que não vai ao encontro dos meus princípios e valores. De todo modo, quando vem projetos que eu entendo que são bons para a cidade de Campinas e, principalmente, bons para as crianças, eu voto favorável. Então, quero deixar claro a minha posição mais uma vez de que, se eu quisesse obstar essa votação, nós não estaríamos realizando essa sessão de hoje. Por quê? Porque existe um projeto de minha autoria no seguinte sentido, criando o programa Mais Creche, objetivando proporcionar ampliação de oferta de vagas em creches e escolas para as crianças que não obtenham vaga na rede municipal. O Poder Executivo poderá celebrar convênio com creches e escolas particulares de educação infantil e ensino fundamental com fins lucrativos nos termos a serem propostos pela administração. ou seja, senhores, é um projeto idêntico ao projeto apresentado pelo Poder Executivo e, obviamente, eu não obstaria, não travaria um projeto de tamanha importância para a cidade de Campinas, porque eu entendo que é dever do município, é obrigação do município zerar o déficit da educação infantil. Nós não podemos mais aceitar que 6.500 crianças fiquem fora de uma educação básica que vai dar todo o seu alicerce para toda uma vida. Então, de forma alguma, eu ia travar essa votação. E, a partir do momento que o presidente da Câmara veio conversar comigo, em momento algum, em momento algum, eu disse que obstruiria. Muito pelo contrário, no mesmo momento, eu fui e arquivei o meu projeto. Pois bem, este vereador sabe, sim, votar de acordo com as minhas convicções, de acordo com o que eu acho correto. E, mais uma vez, eu não faço oposição por oposição. Eu faço oposição a um determinado sistema de governo. Mas, quando este governo manda projetos que eu entendo que são bons e que são fundamentais para a cidade de Campinas, nunca, nunca, você vai ver esse vereador votando contra, nunca, os senhores verão esse vereador obstruindo ou falando mal desse projeto, que é um projeto fundamental para a cidade de Campinas. A gente que luta e luta muito para colocar as crianças para terem o mínimo, o mínimo, que é dar uma educação básica. E aqui, também, vale alertar aos senhores, de que hoje, tanto os pais quanto as mães, elas trabalham em período integral. Então, também, senhores, seria fundamental que priorizassem as entidades, as ONGs, que atendem em período integral. Porque não adianta trabalhar em meio período, porque, num período contra turno, você vai ter que arrumar uma outra atividade para a criança, uma vez que, tanto o pai quanto a mãe, todos trabalham, todos têm que trabalhar. Então, aqui fica o meu alerta, porque nós temos, desde que a minha avó fundou a ONG, nós priorizamos o trabalho em período integral, que vai das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, dando todo atendimento, dando a parte escolar na parte da manhã e o período contra turno na parte de monitoria, porque é fundamental nós nos atentarmos a isso. E aqui fica o meu alerta, o meu pedido aos senhores vereadores, que tem aí uma interlocução muito melhor do que eu com a Secretaria de Educação, para que tente fazer esse esforço, para que tente priorizar as ONGs, as escolas que realmente que tenham esse atendimento no período integral. Na parte do vereador. Claro. Primeiro, cumprimentá-lo e registrar aqui o nosso reconhecimento pelo seu gesto de grandeza de retirar o projeto para que esse processo pudesse caminhar na Câmara. Isso mostra o seu compromisso com essa questão, com esse tema que é fundamental. Essa sua solicitação, ela está contemplada no projeto porque as escolas vão se habilitar e a definição, se é período integral ou não da criança, é da própria criança, é da família. Mas, se todas quiserem oferecer vaga em tempo integral, a ideia é que isso seja priorizado. Perfeito. Como eu me sinto bem poder falar de um projeto de que eu trato com muito carinho, um projeto que surgiu em razão de todo um trabalho que eu faço, que a minha família faz, que minha avó começou aí com as crianças carentes, a gente vê o tamanho da demanda, o tamanho da necessidade de que uma mãe vire até a nossa entidade e nós temos que realmente negar por falta realmente de espaço. Então, dói, dói no coração. Então, quando o projeto dessa magnitude vem, independente de quem seja o autor do projeto, me deixa muito satisfeito, me deixa muito feliz em poder dar o mínimo, o mínimo de dignidade a essas crianças que terão um alicerce fundamental num período mais importante da vida, que é aquela criança do zero aos seis anos, que ela tem que estar matriculada numa creche, tem que estar tendo uma educação infantil, tem que estar tendo a convivência com outras crianças, que é fundamental para toda a continuidade da sua vida no ensino fundamental, no ensino médio, na sua universidade. Se ela não tem esse alicerce, muito provavelmente ela vai ter o seu caminho escolar prejudicado. Então, mais uma vez, tenho este vereador que o vereador quer o bem, acima de tudo, o bem para a cidade de Campinas e o bem para as nossas crianças. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, vereador Marcelo Silva. Eu indago do vereador professor Alberto, se há, acho que exauriu os inscritos na discussão. Sim, senhor presidente, exauriu, são seis os... Os seis primeiros foram inscritos e o número limite é seis. Mas o limite são seis. Pela ordem, senhor presidente, o pessoal solicita encaminhamento de votação. Definido. O excelente tem a tribuna por até três minutos. Senhores vereadores, público aqui presente, no plenário, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu não tive oportunidade de falar nas inscrições, então eu vou ter um tempo curto. Teria muitas coisas para dizer sobre esse projeto, é importante o contraponto, já registro aqui que eu vou votar contrário a esse projeto. É importante que a gente discuta o contraponto em relação a todas as questões que foram colocadas aqui. Então eu vou ser muito rápida. E o primeiro ponto é exatamente esse, um projeto que impacta sobre a política educacional, que muda a lógica educacional na cidade de Campinas, de forma alguma deveria tramitar dessa forma, de forma extraordinária, relâmpago, no atropelo. A gente não está falando de um projeto que não traz impacto na cidade de Campinas. Nós estamos falando de um projeto que muda a lógica da política educacional. E isso deveria passar com toda tranquilidade. Independentemente de posições, é necessário que a gente pense e a gente avalie as experiências que já tem nesse sentido. Isso não é uma novidade. Esse projeto, esse projeto está dentro de uma lógica dos vouchers. Os vouchers foram implantados em vários países, nos Estados Unidos, no Chile, em várias cidades do Brasil. E é importante que a gente discuta os problemas que envolveram essas experiências. Existe um problema de falta de vagas nas creches? Existe sim. A gente luta faz anos para que haja investimento público necessário para a construção de vagas. De fato, isso não sou eu que estou falando, leiam os relatórios do Tribunal de Contas do Estado sobre o governo Jonas. Existe o apontamento de que o governo Jonas, ao mesmo tempo, existe um parecer muito interessante do Tribunal de Contas mostrando o endividamento ao crescimento da dívida ativa e o déficit de vagas em creches. O Tribunal de Contas vem apontando o crescimento da dívida ativa como um problema e coloca uma das principais problemas do crescimento da dívida ativa é exatamente a falta de política da educação infantil. Ao mesmo tempo, o crescimento real da arrecadação não tem sido transferido para a área da educação. Nós estamos falando de um governo que está há oito anos, é quase uma década, e que, se houvesse investimento de fato, planejamento, poderia ter sanado, sim, o déficit de vagas. Agora, os problemas envolvidos nas experiências já existentes. A maior falta de vagas acontece nas áreas periféricas, áreas em que, por exemplo, você não tem escolas privadas disponíveis. Existe um problema da diferenciação entre as escolas. Muitas vezes, isso já foi denúncia, já foi inquérito civil, já foi ação do Ministério Público, de entidades que tratam de forma diferenciada crianças que vão de uma... que entram pelo Vale Cresce ou crianças que entram com o sistema privado. A gente está falando de 93 milhões de reais que vão deixar de ser investidos por ano na educação pública. E aí, entre o mais grave, a instabilidade. Qualquer governo pode cortar o Vale Cresce. É muito mais difícil você desmontar uma educação pública com um servidor público quando você tem um espaço físico do que você tirar de uma hora para outra o Vale Cresce. Essa casa está autorizando você tirar da educação pública 93 milhões nesse ano, podendo chegar a 100 milhões reais que essa casa está autorizando deixar de ser investido na educação pública. Obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu indago do vereador... Pela ordem. Pois não, vereador... Sr. Presidente, eu peço o encaminhamento de votação. Referido para vocês, tem a tribuna por até 3 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Bom dia. Eu não ia me escrever, mas o motivo, o tema é um tema muito relevante, porque nós estamos falando da educação, nós estamos falando também da segurança das crianças, da segurança das mães que precisam trabalhar. Não são poucas as que nos procuram, quer seja na periferia ou quer seja até nos bairros mais nobres, porque as pessoas que moram na periferia levam os seus filhos ao serviço, às vezes. E se nós tivermos creches até nos bairros nobres, com essas vagas, as mães conseguirão levar até a creche e trabalhar perto do serviço, a criança vai estar perto da mãe. Então, é muito importante, sim. Agora, eu admiro demais, admiro demais a esquerda. É célebre em apontar com o dedo nos olhos e dar o problema. Quando nós conseguimos uma solução, não serve também, porque não foram eles que fizeram. Eles governaram Campinas durante anos e anos e nada fizeram. Nada fizeram. Ah, mas o meu partido não é. Não foi governo. não foi, é sim, porque a raiz é a mesma. A raiz é aqueles que não querem o bem, aqueles que não querem a solução. Está acabando a garrafa vazia da esquerda. Não tem mais o que falar no nosso país. Não tem mais o que falar no nosso país. A solução está a cada dia acontecendo com políticas sérias no âmbito municipal, estadual e federal. Acabou a farra do boi. esquerda pega a mala e vai para Cuba, vai para Venezuela. Mas esquece o Brasil. O Brasil quer solução. O Brasil não quer problema. Vir dizer aqui que vai tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da educação para solucionar um problema crônico, um problema que jamais um prefeito teve a coragem de fazer o que está sendo feito. eu sou vereador há 15 anos e há 15 anos eu ouço falar de fila, fila e fila de creche. E quando se resolve, solucionar o problema, não serve. Isso aí me lembra muito bem aquela história de que uma pessoa estava passando na beira da estrada e viu uvas maduras. Era uma raposa, não era uma pessoa. e a raposa tentou pegar as uvas, tentou pegar, pegar, não conseguiu. Aí ela olhou e falou assim, bom, já que eu não consegui, eu não queria mesmo porque não estão maduras. Ou seja, se não me serve, pessoalmente, não serve para ninguém. Meus pêsames à esquerda, vocês já morreram. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Schneider. Indago do vereador professor Alberto, se há vereadores inscritos ainda para encaminhamento. Não, senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, antes de colocar o projeto em votação, eu, de ofício, determino ao vereador primeiro-secretário Rodrigo da Farmática que faça a verificação de coro. Por gentileza, os vereadores façam consignar suas presenças no painel eletrônico. Obrigado. 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 Vereador Aurélio Cláudio, vereador Campos Filho, vereador Carlão do PT, vereador Gilberto Vermelho, vereador Gustavo Peta, vereador Nelson Horseri, vereador Paulo Galtério, vereador Pedro Torinho, vereador Pastor Elias, vereador Rubens Gás, vereador Tenente Santini, vereador Vinícius Grat. Vereador Aurélio Cláudio, por gentileza, Vossa Excelência conseguir na Vossa presença. Indago do primeiro-secretário, número de vereadores presentes. Senhor presidente Marcos Bernardelli, nós temos 22 vereadores presentes em plenário. Com 22 vereadores presentes, a número regimental, continuemos com a sessão. Com o parecer favorável ao projeto, já discutimos o projeto e a emenda, não havendo mais vereadores inscritos, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Com o único voto contrário da vereadora Mariana Conte do PSOL, o projeto está aprovado. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis à emenda, permaneçam como estão. Também com o voto contrário da vereadora Mariana Conte, a emenda foi aprovada. Exaurindo essa primeira, a quinta reunião extraordinária, dou por encerrados os trabalhos e temos que aguardar até as 10h30 para a sequência dos mesmos, quando então abriremos a sexta reunião extraordinária às 10h30. Muito obrigado a todos os vereadores e a vereadora Mariana Conte. e aí aろ às 21h30. E aí o Muito bem, acompanhamos a discussão e a votação deste projeto, o projeto 320 de 2019 do Executivo, que instaura o programa Cresce para Todos em Campinas, essa discussão da quinta reunião extraordinária, a discussão da legalidade. Daqui a pouco, como o presidente Marcos Bernadette anunciou, às 10h30, nós teremos a sexta reunião extraordinária aqui dos vereadores para discutir este mesmo projeto agora no mérito. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo na nossa transmissão, e daqui a pouco nós voltamos aqui do plenário com a sexta reunião extraordinária. Continue conosco.